Primeiramente, é gratificante demais estar aqui nesse manto, um manto pesado, de muita história, de muitas glórias. Estou muito feliz, as expectativas são as melhores possíveis para dar sequência nessa história gigantesca do clube. É a torcida inteira, todo mundo pode esperar muita dedicação com esse manto. Eu vou honrar essa camisa até o fim. É o 12º jogador para a gente, porque foi falado no país inteiro. Faz uma festa à parte fora do estádio, dentro do estádio também, apoiando até o fim. Então, para mim, é uma honra estar vestindo o manto e tenho certeza que a gente vai dar muitas alegrias para os torcedores. E aí